E aí seus filhos do ego, quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins, link na descrição Você que chegou agora, queria tanto te dizer Te pedi pra se inscrever e deixar o like pra mim poder comprar o leite do bebê Pô, perde a linha com o treinador Já falou que esse vídeo aqui é bom Deixa eu ver, 1 milhão e 200, acho que é esse aqui mesmo Um bom treinador é aquele cara que se encarrega do treinamento e da formação de uma equipe Mentira Um bom treinador é um especialista na direção técnica, tática e no desenvolvimento Outro vídeo Ah é, tem um outro lá né viado, que desgraça, burrei agora Ah é, tem esse aqui ainda Você quer dar o cu, você quer dar o cu, vem comigo que eu te ensino, que eu sou profissional Quando você sentir copo no gráfico assim, nas cinco, aí não esqueça de dinheiro Escola, perca e fui pego Boa noite, casa e estou triste Porque fui expulso da escola P, que fui pego e comendo pipoca no banheiro da escola Fiquei mais triste ainda quando cheguei na coordenação E os pais do pipoca estavam lá Aí tu me pegou, mano Porra Esse pilão na cara é eu, mano. Como é que tá aqui? Oxi, eu tenho um saco e como eu morri? Como eu morri? Põe arroz, feijão, põe a farofa com bofa e carne. Será que a Rebeca falou com o outro no Insta? Quem? A Rebeca. Não, quem é a Rebeca? Aquele que pegou com a pom e bateu na sua testa. Hoje nada a ver. Nada a ver, mano. Ai, pinhetão, manda. É normal assistir o globo enquanto bate. Mano, é normal ou não é, mano. Agora eu duvido se... Você leitar vir na minha cara, mano. Oxi. O quê? Leitar na cara? Que isso aí? Acontecer o quê? Se eu piscar e meu pau acender. Tomar no cu. Ô, Benny, vai ficar tomando de piolha aí, mano. Caralho. Não dá, não dá, não dá. Fechar o elevador. Calma, adefante. Você está muito tenso. Vamos relaxar e passar um desodorante. Ele o braço, pss, 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 pss. Agora ele o outro braço, pss, 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 pss. Agora vamos escovar os ventes. Abre a boca. Gozei. Vila da puta. É, não dá pra botar chato de voz cardíssimo. Os caras trolam muito. Eu amo a minha galera. Eu amo a minha galera. O Robertinho está quase passando de quem fodeu. Não, fodeu não, irmão. Isso aqui é só o baixo. Acabei de colocar a segunda mão aqui no teclado. Ô, louco. Você já acasdeu as mãos no teclado? Vou tomar a boca. É desafio. Meu mouse é o pé direito, né, pai? Eu sou o desto. Só o baixo. Ele deixou logo um cabelinho aqui pra puxar, menino. Aqui é o que puxa. Vai tomar o teu cu. Vai tomar o teu cu. Vai tomar o teu cu. Que que é isso, velho? Caralho, é muito filho da puta, mano. É... Esse foi forte, esse foi forte. Que que é isso? Que que é isso? Aí sabe ser ruim, menino. Isso vai ter terror? Vai ter, mano. Sua mãe me assustando na hora que eu estiver dormindo. Aquela gostosa. Caraca, ele é antigo. Decapa no um, decapa no um. Decai um. Cai, tio. Decai na esquerda. Deu bem outro. Decapa no outro. Deu bem um, decapa no um. Esse tio Nine tá racuando. Uaah! Isso que não pode. Mano, esse tio Nine, velho, tá racuando. Sempre derrubando primeiro no 6x6, caralho. Oxe, como você derrubou? Oxe, como no meu cu. Olha, olha. Ah, rapai. Esse tio Nine. Você falou o quê, rapai? Primeiro no 6x6, caralho. Oxe, como você derrubou? Oxe, como no meu cu. Ih, rapai. Esse aqui não foi, mano. Ih, esse tio Nine tá... Tá estranho. Tá estranho. Toma na cara. Toma. Mano, aqui eu fiquei puto. Eu joguei muito aqui, mano. Essa jogada aqui foi espetacular. Essa jogada aqui foi espetacular. Olha isso, mano. Pau. Toma, filha da puta. Vem também. Toma, caralho. Toma, caralho. Aí o cara foi botar a granada. A granada bateu. Mas não tem como não, viado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o cabelo do cara todo feio. Esse é o Matuê, caralho. Lança o cabelo normal, porra. Fala, Tropa. O cabelo do cara todo feião, pai. Nesse hoje... Aqui é o Matuê de ver... Puta, porra. Puta, caralho. Amigo, amigão. Achei um ponto hoje, né? Tua acha normal é me fazer esse barulho. Vai logo, o menor tá brotando. Tamo junto, não, Bruzinho. Qualquer coisa é só chamar, tá, irmão? Só acionar, é nóis. Valeu, acha. Valeu, Lílian. Beijão. Olha, beijão. É pra mim o beijão. E pra mim o beijão, filha da puta. Beijo, Buquinha. Ai. Beijo. Que ele me manda aqui. Tem um número aí que você passou. Olha o PlayHard, olha o PlayHard. Olha o PlayHard, olha o PlayHard. Não é aquela amiga sua, a Lana? Lana, que é a Lana. Ah, que te passou a banana? PlayHard! Não, PlayHard! Você não faz... PlayHard! Você, patrão! Não, PlayHard. Não! Oxi! Irmão dele? A Laude? Não tem condição. Qualquer um eu poderia ver. Qualquer um! Tá? De Coringa, a Brabox, a Will, a Babi. Qualquer um! Turzinho, qualquer um! Mas o PlayHard, não. PlayHard, não. Ainda tem condição, não, pô. Tão fazendo montagem com o meu mano PlayHard aí. O PlayHard não fala uma porra dessa nunca. Ah, receba! Receba! Olha o PlayHard, mano. Que doideira, viado. Mano, eu tô sei lá, mano. A gente esqueceu da cebola, brother. Que isso! Esqueceu da cebola, mano. Cara, a cebola era no começo. Você esqueceu que a gente combinou que não ia colocar a cebola, velho. Sabe que eu não sou esse cara, brincalhão? Sério? Tá legal, não. Caraca, uma mordidinha, pô. Correta? Não tá. Que isso, bro? Olha aí. Os gostos vão ser diferentes. Manda pra dentro. É, pode crer, mano. De repente eu não... Seu paladar é ouro. É raio com a minha janta, mano. Tá bom, não. Vê os vídeos dele do Clash. Mano, do Clash, eu sei que ele xingava muito do Clash. Só que depois, ele parou, porra. Nunca mais ninguém viu, entendeu? Ele se escondeu em outros locais. Agora... Já tá voltando? Aí não tem como, pô. Hã? Não, pode achar. Vou lá, vem aí. Qual é essa? Ah, porra! Trofatinho, né? Vai apodrecendo. Então, Diogo Defante, antes que você me mate, quero mandar você ir tomar no cu. Eu achei que tinha travado, moleque. Travou antes. Certinho. Vai tomar no... Se matou! Se matou! Se matou! Se matou! Se matou! Metei o outro, porra! Muita mira, pouca pica, venha! Ih, caralho! Caralho! Brota, porra! Não tem nada, porra! Caralho, ô! Moleque, não, pera aí. É por defesa. Legítima defesa, gente. Legítima defesa. Caraca! Vai rebanilho. Eu fazia montinho pelado com os meus amigos. Pô, que maneiro. Dei meu cu, underline. Maneiro. Obrigado por compartilhar a tua história, né? E é isso. Por que tu tá fogando seis vezes na semana? Porque eu tô milionário. Um abraço. Ah, me se bloqueei, patrão. Toma, caralho. É o casé, porra! É o gordinho, caralho! Desculpa, derrinho. O que que eu ia falar, tio? Pô, agora não. Agora não. Mandei pra mão. Olha o comer. Ei, caralho! É nóis, tô masturbando. Tamo junto, morrelíquia. Brigadão aí, mano. Cê é maloqueiro pra caralho, porra. Pô, agora não. Opa! Tudo bom? Não, pode levar pra lá. Depois cê bota um alarme daqui. Não, vambora, vambora. Tá batendo muito forte. Ih, caralho! Para aí, tchau! Isso! Pode rolar. Pera aí, né? Pera aí, mano. Cê é maloqueiro pra caralho, porra. Opa! Tudo bom? Tô com medo disso aqui explodir. Não, vambora, vambora. O porta tá batendo muito forte ali. Ih, caralho! Para aí, tchau! Isso! O nome da minha mulher da... Pera aí, não é possível. Não é possível. Eu não tô acreditando. Rapaz, mas não foi nada só mulher não, macho. Eu tô acreditando. Pera aí! Segura o nome da minha mulher dessa sua boca! Não foi a gente, né? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Meu Deus de novo! Ih, mano, eu não fiz. Mano, por que eu tô com esse nome na cabeça? Ah! Ei! Que porra é essa, irmão? Tinha usando um pão de rosa, cara. Que porra é essa, irmão? Tinha usando um pão de rosa, cara. Tu é viado, porra. Cadão do caralho, cara. Poxa, que nada, cara. Pia. Mas não se ocupa, mano. Tinha usando um pão de rosa, cara. Não, muito parecido. Você tá me tirando. Você tá achando que eu sou besta, né, tiozão? Não, não. Tô achando que você é gay com esse pão de rosa na cabeça. Eu gosto de usar rosa. É porque você é rosinha mesmo, né? Rosinha? Você quer que eu saco rosinha aqui por cima? Olha, tá vendo que você é rosinha? Tá vendo que você é rosinha? Quer que eu saco rosinha? Porra, tu é um rosinha, porra. Tá me tirando de otário? Tô, otário. Tomando teu cu, rapaz. Ah, tu tá vendo como é? Deixa de ser escroto, seu escroto. Só sabe chamar nome. Por que que você tá me xingando e eu não posso xingar? Xingar é uma coisa. Palavrão é outra. Xingar é palavrão? Que muda o que serve? Não, xingar eu posso te xingar. Idiota. Você que é um idiota, seu otário. Mané. Mané. Tu não tá com nada mesmo. Tu não tá com nada mesmo. Tchau, tchau, tchau.. Tchau, tchau.